Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São 10 participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa para conhecer 4 sedes das principais marcas mundiais. Absolute, Ballantines, Chivas e Bifiter. E aí, prontos para abrir esse bar? A nossa primeira convidada da temporada é uma mulher apaixonada pela música, pelo que ela faz, pela família, pela filha maravilhosa dela. Então, pode entrar, Pocah! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Um prazer ter você aqui com a gente. Ah, pra mim também. Como é que você se sente nesse ambiente de bar? Você gosta, você se sente confortável? Ah, eu me sinto em casa, gente! Eu amo! Eu amo, eu adoro! Vacinem-se, por favor, para a gente ir para o barzinho! Exatamente! Pocah é maravilhosa, belíssima, incrível. E fez a gente ficar mais confortável, na real. Mais suave, tem um clima mais descontraído. A Pocah vai contar para vocês situações, às vezes um pouco constrangedoras, às vezes um pouco embaraçosas, né? Sobre amor, sobre bar. Sempre começando com o eu nunca. E aí vocês vão ter que dizer se ela, de fato, nunca passou por aquela situação, ou se ela já passou por aquela situação. O grupo que ganhar vai escolher a bebida base para fazer o coquetel e vai impor a bebida às pessoas do grupo que perder. Eu nunca dancei em cima do balcão. Será? Eu nunca chorei em uma mesa de barro. O que é isso aí? Entendi. Mas é na hora? Isso aí, amor. Eu nunca dei uma festa só para ficar perto do crush. Eu nunca! Dar uma festa para ficar perto dele? O que é isso? Tem ele que deu uma festa para eu ir. Agora então a gente vai para a pergunta do desempate. Eu nunca fiz amor no bar. Eu... Nunca! Parabéns! Aliviados, né? Aliviados, né? Vão ter direito agora a escolher, cada um, exclusivamente, a base do drink de vocês. Vocês vão também impor, né, Márcio? Impor, escolher a bebida que vocês acham que vai ser muito difícil a eles entregar na frente da pessoa. Bom, as bases que vocês vão ter para esse desafio são essas aqui. Aqui vocês podem explodir para a imaginação. Então, um de cada vez, podem vir cada um pegar a sua base. E aí? Precisamos saber qual dessas cinco bebidas vai ser a mais desafiadora, aquela que vocês vão impor para quem vocês escolherem. Estão felizes? Eu estou feliz com a minha escolha, queria agradecer a Marie, foi excelente. Antes da gente começar a nossa prova do brinde final, a gente tem agora mais um convidado. Ele é um dos dez participantes da temporada passada do Bar Aberto e atualmente detém o título... De melhor bartender amador do Brasil. Pode entrar! Leandro Santos! Fico muito feliz de ver o Leandro aqui nessa nova temporada. Eu torci para ele desde o início, quando ele entrou na outra. E aí, Leandro, como foi a sua experiência? O que você pode dar de dicas para os participantes aqui? Então, eu sei que vocês estão nervosos, mas sejam vocês mesmos, tá? Tentem encontrar o que faz de vocês diferente dos outros e represente isso nos drinks. Que essa, eu acho que é a maior dica que eu posso dar para vocês. Obrigada. Uma ótima dica! Profunda, profunda. É ótimo ter alguém que já passou pelo que a gente está passando, mas... É babado, né? E o desafio de vocês hoje é preparar um drink para alguém que vocês amam. Vocês vão ter 15 minutos para fazer um drink. E esse drink vai ter que vir acompanhado de uma dedicatória. Pode ser dedicatória para mãe, para pai, para filho, para namorado, para namorada, para... Enfim, para alguém que você admira. Eu acho perfeito o tema do primeiro episódio ser amor, porque o amor nos une, né? O amor, ele quebra barreiras. A gente quer que esse primeiro momento seja especial para todos vocês e que vocês representem isso no drink que vocês vão confeccionar hoje no bar aberto. Achei um tema sensacional para o primeiro programa. Bom, para quem escolheu vodka, vocês têm disponíveis aí... Absolut tradicional, citrão e extract, sabendo que é uma das vodkas mais premium do mundo. Para quem escolheu whisky, vocês têm aí o Ballantines Finest, Ballantines Dubon Finish. Também tem o Chivas 12 anos e o Chivas Extra 13 anos. Para quem pegou o gin, a gente tem à disposição o Beef Theater London Dry, que é o gin mais premiado do mundo. O Beef Theater Pink, infusionado com morangos. E o Beef Theater Botanics, que é infusionado com limão e gengibre. Ou seja, está todo mundo muito bem na fita aqui. E você que está em casa, que tal se juntar a gente aqui no bar aberto? É só escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você vai ter acesso às melhores receitas para drinks para fazer o conforto da sua casa. Aproveita, fotografa, mostra para a gente o que você está fazendo. É só usar a hashtag BarAberto no Multishow e a gente vai estar aqui de olho. E você, Pouca? Depois de tanto tempo confinada, qual a dica que vocês têm para os participantes? Me surpreendam, aquelas. Então, vamos começar, que o bar está oficialmente aberto.